Pipoque, rainha da pipoca Essa é a conexão capixaba Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca Tá sentindo, tá sentindo disputa pra botar na pipoca